Senhor, que é tão bem, sem sequer ter sentido Sentido por ninguém, mas nem ter sentido algum Ai que tristeza, esta minha alegria Ai que alegria, esta tão grande tristeza Esperar que um dia, eu não espero mais um dia Por aquilo que nunca vem e que aqui esteve presente Ai que saudade que eu tenho de ter saudade Saudade, será alguém que aqui esteve? Não existe Sentir-me triste, só por me sentir tão bem Ela é de sentir-me bem, só por eu andar tão triste Ai que saudade que eu tenho de ter saudade Saudade, será alguém que aqui esteve? Não existe Sentir-me triste, só por me sentir tão bem Não é que se tido bem, só que eu não me deixo A que sou da, que eu tenho de ter saudade Sou da, se alguém, e aqui está, não existe Sou de ti, em me be, to show me how you feel More than words, it's all you have to do To make it real, then you wouldn't have to say That you love me, cause I already know The runway of local models showing filigree accessories With different costumes, all the filigree objects Were made by the designer and producer Ines Barbov Hope you enjoy Tchau Tchau Amém. 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 E é uma linda de estar aqui, por que você tenha um tempo, enjoy it. Por mil anos eu me lembro de fazer eu e eu me lembro de eu te disse que eu te disse Amém. 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 É a única coisa que eu sei. Amém. Somos um grupo Cantor de Key. Somos um grupo que apenas cantam tradicionális música. De toda a cidade. Amém. Espero que vocês tenham gostado. Nós mostrará-vos algumas músicas do nosso país. Então, a próxima música é do Trás dos Montes. É do sul, no norte de Portugal. E é chamada Mariam. Como vocês podem ver, nossos instrumentos são acústicos, apenas acústicos instrumentos. Do... Esse que vocês conhecem. Guitar. Mandolin. Bass. E esse, eu acho que vocês não conhecem, é típico de Portugal, e do norte de Portugal. de Braga. É a nossa cidade. E é chamada Bragueza. Bragueza. Você não tem... Cavaquinho. Cavaquinho. Cavaquinho é sempre... Cavaquinho. É um curto. Tem muito água. Então... E é... É o... O pai do ukelele. É Cavaquinho. 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 Então... A próxima música é chamada Mariam. E nós faremos um recado. Eu acho que vocês podem... Vocês podem cantar conosco. E vocês podem cantar. E vocês podem cantar. E vocês podem cantar. Cada vez que quiserem. Então... É... Sim, sim, Mariam. Não, não, Mariam. Try it. Sim, sim, Mariam. Não, não, Mariam. Uma vez. Sim, sim, Mariam. Não, não, Mariam. Tchau. Peraí, Tchau. Very well. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh.